Estamos aqui no TV Shopping Chile pelo Comércio Pacifica e agora em Ramon Motos, é isso mesmo, peça, serviço geral, muito bacana aqui, a sua moto bem cuidado e serviço é o seguinte, olha aí, é o seguinte, serviço em multimarcas, injeção eletrônica, revisão de periódica, troca de óleo, suspensão, freios e muito mais, com o telefone aqui ó, 84988732512, Ramon Motos está aqui na chegada de Pacifica, vindo de Campeste, na Avenida Céus de Lisboa. Vem pra cá, faz seu orçamento, troca de óleo, também tem pintura em aros, na parte de alumínio, é aqui no Ramon Motos que você encontra o serviço pra sua moto, vem pra cá. Bom, aqui é a parte da pintura de peças de moto, né, pra deixar sua moto aí limpa, inclusive aqui tá fazendo essa pintura, que é a parte do quadro, a parte das peças do motor, tá ali ó, o rapaz ele trabalhando aqui no Ramon Motos, cuidar da moto é sempre importante e bom, né, revitalizar a moto, o motor é pintado, então, além disso, suspensão, muita coisa bacana, aqui em Ramon Motos em Pacifica, vale a pena vir pra cá, fazer sua moto, hein. Tchau, tchau.